Apenas uma colher desse poderoso fertilizante químico e suas pimenteiras vão crescer loucamente, encher de flor e também de bastante frutos. Pessoal, lembrando que serve também para outras frutíferas, pode ser no tomate, na pimenteira, no pimentão. Aqui eu estou utilizando para fazer adubação na minha pimenta malagueta, eu já fiz uma adubação há quase um mês atrás e agora eu vou fazer uma readubação. Por quê? Para deixar ali com mais força ainda o pé. E eu estou falando, pessoal, do NPK 4148, que ele é rico em fósforo, potássio e tem um pouco também de nitrogênio. Então ele tem todos os nutrientes que a minha planta precisa para se desenvolver de forma saudável. Você vai espalhar meia colherzinha de sobremesa na terra e depois vai misturar bem no solo. Não coloca muito, se estiver na dúvida, põe umas 10 bolinhas só, já é o suficiente. Não coloca mais que isso para não matar a sua planta. E está aí, cada 20 dias faz isso, está ótimo. E aí, gostou da dica? Segue, curte, compartilha.